Senhorita Íntegra! Senhorita Íntegra! Os gos estão nos atacando! O que? O que? O que faremos? Meu Deus! Eles estão em formação de ataque! Não? Não? Eles estão em formação de dança? O que? O quê? O que? O que? championships, reconciliation, Ué! Ele está indo embora? Espere, espere, me ataque, me ataque!